Oi, minhas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, é claro. Então, meus amores, cheguei aqui mais uma vez pra trazer um vídeo de dicas de como eu edito as minhas fotos. Com esse tempo, né, que eu tô na internet, que eu tô tentando melhorar, trazer conteúdos pra vocês, eu peguei algumas dicas bem legais, então, nesse vídeo vai ser exatamente isso, trazendo minhas dicas que eu aprendi, tenho muito a aprender ainda, mas eu trouxe aqui um acumulado de dicas, espero muito que vocês gostem, vai ter dicas de Instagram, de pose, de aplicativos, então, se você já quer saber tudo, é só vir comigo, claro, e continuar assistindo esse vídeo. Então, meus amores, vamos lá. Eu vou mostrar os dois principais aplicativos que eu uso, e também eu vou mostrar algumas funcionalidades de alguns outros que eu uso. No meu celular, aqui, como vocês estão vendo na tela de início, eu uso tudo separadinho, então, o que eu vou mostrar hoje pra vocês é o de fotos, que é esse daqui, e primeiramente eu vou mostrar o PixArt. Eu gosto de fazer capas de vídeo nele, também fazer alguns stories, alguma coisa assim. O que eu gosto bastante nele é que tem essa parte aqui, ó, que tá vendo? Que tem um escrito replay aqui em amarelinho, gente. Então, por conta disso, eu gosto de usar ele, e aí você, colocando experimente, você consegue fazer tudo que tem naquela foto com a sua foto, é só você escolher. E aí você indo, passando pro próximo, e aí ele vai fazendo tudo que ele fez com aquela foto, aquele mesmo efeito, ele vai fazer com a sua foto. Só colocando pra frente, peraí que tá baixando. E ele tem algumas partes que é paga, e tem algumas partes que não. Então, o que eu uso geralmente é a parte grátis, eu nunca comprei nada nesse aplicativo, então ele é essencial pra mim, ó, como fica a foto. Então, o que ele fez, basicamente, foi fazer os mesmos efeitos que a outra foto tem. Então, ele vai reproduzir tudo na foto, do jeito que você, na foto que você quiser, entendeu? Então, é isso, primeiramente, né? E, segundamente, vou procurar uma foto aqui. O que eu gosto e acho bastante interessante nele, é fazer edições mais brincalhonas, assim. É, como aqui tem esses de pincel, aqui. Então, dá pra você ir colando, assim, ó. Aí tem de flor... Ai, peraí. Aí tem de flor, aí dá pra você colocar onde você quiser, tipo, aqui na orelha. Então, vai do que você quer no momento, ó. Tem de coração. Então, eu gosto de fazer algumas edições, assim, bem criativas com ele. Tem também como deixar o formato certinho, se você vai fazer... Aqui, recortar. Se você vai fazer pra stories, se você vai fazer post no... Se for fazer capa no Facebook, tem de capa do YouTube também, que eu preciso, que eu tenho canal no YouTube. Ai, gente, desculpa aí, que minha garganta tá meio ruim. Mas, então, tem aqui como fazer o formato certinho pra você fazer as suas capas. Também tem essa parte de embelezar. Tem algumas coisas que são pagas, mas o que eu uso mais nessa parte de embelezar é a... A tom de pele, porque, às vezes, a foto, quando tá com flash, ela me deixa muito mais branca do que eu sou. Então, aí eu venho e deixo eu mais morena. Não tanto assim, né, que nem tá aqui. Mas, aí, eu deixo um pouquinho mais morena. Aí, vai de acordo com o que você quiser. Pode aumentar ou diminuir. E também tem como deixar... É... Opa, deixa eu voltar aqui. Tem como deixar a cor do cabelo, movimentar, tirar alguma mancha, se tiver alguma espinha. Também tem como esse detalhe aqui, que quando tem alguma coisa que você quer que se ressalte na sua foto, aí você usa ele aqui, ó. Aí, ele fica mais... Pá, cheguei. Tipo, usar nos olhos, alguma coisa do tipo assim. Então, eu passo aqui. E aí, já fica mais realçado. Aí, você vê o antes e o depois. Antes e depois. Então, também tem como alterar a cor dos dentes. Essas coisas, assim, eu gosto bastante desse aplicativo. É um dos que eu mais uso. Então, agora, a gente vai para um dos meus queridinhos, que é aqui em fotos também, que é esse segundo Lightroom. Gente, depois que eu aprendi a usar esse aplicativo, eu nunca mais saí dele. Basicamente, ele é o quê? Ele tem filtros nele, mas... Não nele, né? Como eu posso explicar pra vocês. Ele tem filtro que você pode abaixar, copiar e colocar nas suas fotos. Tem alguns filtros aqui de blogueiras. Que aí, eu vou deixar o Instagram delas pra vocês irem lá, ver e baixar. Porque eu não posso divulgar aqui, né? Claro. E também tem esse daqui da Lohane, também eu uso. Tem de algumas blogueiras. E também tem um Instagram, que tem vários que são grátis. Tem muitos que são pagos por aí. Mas todos esses que eu tenho aqui são grátis. Eu nunca paguei nenhum preset. Então, o quê que ele é? Vamos dizer assim. Ele é uma pré-definição de imagem, ó. Vocês estão vendo? Como se fosse um filtro de imagens, ó. Antes e depois. Antes e depois. Então, o que você vai fazer nesse aplicativo? Você vai abaixar, né? O preset, como se chama. E aí, você vem aqui nesses três pontinhos. E aí, você vai apertar copiar configurações. Aí, depois você vem e ok. E pronto. E aí, depois que você conseguiu fazer isso. É, eu acho que eu vou copiar esse daqui de selfie. Da Lívia. Aí, eu copiar configurações. Ok. Aí, você vai lá na onde estão as suas fotos. Que você colocou a sua foto. E aí, você vem nesses três pontinhos. E coloca colar. E aí, já fica o preset. Ó, como a foto era antes. E ó, como ela ficou. Então, aí, você pode vir ajustando aqui embaixo também. Isso é tudo. Você vai aprendendo conforme você vai fazendo, tá, pessoal? Então, ó. Você tem como aumentar e diminuir a exposição. Que é onde dá pra ajustar melhor o preset. E aí, você vai ajustando. O que eu mais amo nesse aplicativo. É que dá pra você realçar as cores. Então, vou voltar aqui pra vocês verem. É... Eu gosto de vir aqui cor. E aí, eu aparto aqui e mistura. E aí, você pode aumentar ou diminuir a cor que você tá querendo. No laranjinha aqui, você fica um pouco mais morena. E aí, vamos dizer. A minha blusa tem amarelo. Então, posso deixar um amarelo mais verde. Como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Diminuir ou aumentar esse amarelo e modificar a cor, ó. Então, eu gosto bastante de deixar as cores mais vivas. E também tem, vamos ver ali, tem o vermelho. Aí, deixa a boca um pouco mais vermelha. Então, eu gosto bastante de brincar nesse aplicativo. E é basicamente esse aplicativo que salva todas as minhas fotos. Olha essa diferença. Era assim e ficou assim. Gente, eu amo demais. Então, vou deixar aqui embaixo o nome das pessoas que eu peguei esses presets. E também, vocês abaixem aí. E também façam as edições nas suas fotos. Olha essas diferenças. Olha esse daqui. Tudo preset grátis. E o que eu mais vejo diferença nessa foto minha e do Jefferson aqui, que é em Campos. Olha essa foto que eu amo muito. E olha o antes e o depois. Então, eu gosto bastante. Esse daqui que eu usei foi o Flamingo. Então, eu gosto bastante dessas edições aqui. Agora, vamos para aplicativos que eu não uso tanto. Mas, eu acho legal ter. Tem esse Canva aqui. Ele é bem legal para fazer capas. Então, tem umas pré-definições. Tem também para Stories. Mas, eu gosto bastante de fazer capas com ele. Você vem aqui, ó. Tem as pré-definições aqui em cima. Então, eu venho aqui. E escolho, né? A capa para YouTube. Arte de canal. E aí, tem várias aqui que você pode copiar. E aí, você pode editar nele mesmo. Tipo, vamos ver essa daqui. Aí, você pode vir, abrir esse daqui. Colocar uma foto sua aqui. Deixa eu colocar essa daqui. Como se fosse esse daqui que fosse o vídeo. Aí, essa daqui eu vou colocar esse outro. E aqui, eu posso escrever o que eu quiser. E também tem como alterar as cores aqui. Então, ai. Minha blusa ali é amarela. Então, vou alterar. Eita. Deu meio errado ali. Mas, vocês entenderam. Não tem como alterar a cor para ajustar também ao que você... Ó. Paper branquinho, ou rosa, ou amarelo. Mas, o que você está querendo no momento. Então, eu gosto bastante desse daqui. E aí, vamos sair dele. E aí, eu vou dar outras dicas de aplicativos. Esse Like App Pro, ele também é basicamente igual ao Lightroom. Ele tem presets nele. Só que, né. Os presets deles são todos pagos. Eu consegui quatro porque eu baixei ele bem no comecinho. E tinha quatro de graça. Mas, todos os presets que tem nele é pago. Mas, são presets lindos. Eu estou querendo investir nele. Com certeza. E aí, quando eu investir, eu posso mostrar para vocês. Ele não está querendo abrir. O que está acontecendo? Está comprando no aplicativo? Deixa eu dar uma olhada. Opa. Não é esse? Like App. Desminuir a notificação. Não permitiu. Já tinha baixado ele. Então, aqui, ó. Aí, tem os filtros das top celebridades. Ele é um fotógrafo. Ele chama Lucas Pinhel. Eu sigo ele no Instagram. E ele é muito, muito bom em presets. Então, tem vários presets. Tem várias famosas aqui. Então, para você ver o antes e depois. Esse é com presets. Sim. Com. Sim. A mesma coisa esse daqui. Então, tem vários aqui. Tipo, esses daqui. Esses dois aqui. Dá... Está por R$10,90. Então, aí, vocês escolhem. E aí, vocês veem se vale a pena investir. Eu estou querendo investir em algum desses. Mas, talvez mais para frente. Não é algo tão caro. Então, dá para dar uma investida. E você tem para o resto da sua vida. Então, agora, a gente vai para esse próximo aplicativo aqui. Chama Picnic. Ele é basicamente para mudar o céu nas suas fotos. Sabe quando você tira uma foto e o céu não está nada bonito? Então, gente. É para isso. Então, eu peguei uma foto aqui. E aí, está vendo que o céu não está dos melhores. Então, você vem aqui. E ele altera simplesmente o céu. E aí, você vê do melhor jeito que você quer colocar. Aqui embaixo é o filtro. Você pode aumentar e diminuir que ele coloca na foto. Para ir de acordo com o céu. E aqui é a cor do céu que você pode aumentar ou diminuir a intensidade. E aí, tem vários. Tem para céu à noite. E vários tipos de céu para se ajustar ao melhor na sua foto. Então, você vem aqui e pode ajustar. E aí, não tem ninguém que fale que seu céu não era azul, né? Ó, ele é simplesmente maravilhoso. E aí, seu foco fica linda. Aí, tem também de neve. Né? Infelizmente, eu nunca fui para a neve. Nunca tive como testar esse daqui. Mas, eu gosto bastante desse aplicativo. Quando você tira uma foto e o céu não está favorecendo, né? A sua foto. Então, eu gosto bastante dele. E agora, também, o que eu estou usando bastante agora é... Tem esse daqui também, que é para colocar as fotos em PNG. Não sei se vocês, né? Vão gostar. Mas, é bem praticozinha. Só para eu colocar a foto em PNG quando você quer fazer alguma coisa. Está até com o logo da minha igreja aqui, que eu tinha colocado ele em PNG. Então, ele é bem para isso mesmo. E eu gosto de usar ele. Quando eu quero tirar alguém da foto, deixar a foto PNG para me usar em outro lugar. Gosto de usar esse daqui. E também, o que eu estou usando bastante no momento é esse daqui, que é o Prequel. Ele tira fotos também em 3D. Tem um aplicativo meu aqui também, que ele faz a foto em 3D. Essa foto eu acabei de tirar para mostrar para vocês. Como fica a foto em 3D. Mas, o outro aplicativo, ele deixa a foto, vamos dizer, um pouco mais legal. Só que, ele é totalmente pago e não é tão barato. Então, eu não uso ele, porque não acho tão necessário assim. Mas, ele é maravilhoso. Eu vou mostrar o próximo a mostrar para vocês. Então, esse daqui, eu acabei de tirar essa foto em 3D. Você tem que tirar no aplicativo mesmo. Você abre o aplicativo. E ele abre a câmera e você tira a foto. Por isso que eu tirei aqui. Então, aí, tem vários modelos aqui para você colocar em 3D. Tem alguns que eu ainda não usei, por isso que está baixando. Ó. Mas, é bem legal. Sua foto fica em movimento como se fosse um boomerang, ó. Eu gostei bastante desses efeitos aqui. Que tem. E aí, você vai usando, né? Ó. Esse daqui não é 3D, literalmente. Deixa eu colocar um 3D. Para vocês verem. Quando eu acelto o 3Dzinho aqui em cima, é que quer dizer que sua foto vai ficar em movimento. Como eu não tinha tirado nenhuma foto ainda. Então, ele está baixando agora para eu mostrar para vocês. Ó. E aí, tem vários efeitinhos que eu acho bem legal. Dá um tchan. Pode fazer uma foto diferentona. E agora, o último aplicativo que é igual a esse daqui, né? Que tem o mesmo sentido. É o Lupsi. Mas, ele é pago. Totalmente pago. Então, você escolhe o jeito que você quer fazer, né? Da sua foto. E aí, ela sai do jeito que você quer. Então, eu gosto bastante. Eu acho bem legal esse daqui. Cadê? Esse daqui. De vagalumes. Eu acho bem bonito. Então, eu vou escolher, vai. A fotinho. Eu estou escolhendo sempre. Que é do meu último vídeo. E aí, ele vai, né? Dar uma pensada aí. Vai analisar. E aí, ele já vai transformar sua foto. Ui. Ai, gente. Desculpa. Eu não vou poder mostrar. Porque, ó. Não é possível renderizar enquanto a tela está sendo gravada. Eu acho que, por conta disso, eles não deixam mostrar. Para a gente não gravar a tela. E como o aplicativo é pago. Aí, eu consegui ver a foto. Oi, gente. Estou aqui na madrugada. Editando esse vídeo. E aí, eu tive uma ideia. Então, eu resolvi pegar meu outro celular. E gravar, literalmente, a tela. Não como eu estava gravando. Que nem eu mostrei para vocês. Mas, agora, literalmente, com o outro celular na mão. Então, eu vim aqui. Vou vir aqui nesse aplicativo. Que foi o único. Que faltou mostrar para vocês. E eu vou mostrar um dos efeitos deles. Que é esse daqui, vagalume. Vou pegar uma foto minha. Aqui. Deixa eu ver. Vou pegar essa daqui mesmo. Pode ser qualquer foto, tá? Aí, ele vai demorar um pouquinho. Porque ele vai estar fazendo esse processo de foto 3D sozinho. Ele vai estar analisando. E aí, ele já vai deixar a foto 3D. Olha que lindo esse efeito, gente. Sério, eu sou apaixonada nesse aplicativo. Mas, infelizmente, ele é pago. Mas, se ele fosse um pouco mais barato, com certeza eu pagaria ele. Ele não é muito barato. E aí, tem vários modelos que dá para fazer. Nesse aplicativo. Esse daqui é do vagalume. Que eu acho mais bonito. Tem esse daqui das borboletas também. Que é a coisa mais linda do mundo. Que eu estou vendo bastante gente usando. Esse efeito de borboleta na foto. Que está bem na moda. Vou pegar essa daqui, né? Que está no sol. Vou pegar essa daqui. Eita, eita, eita. Aí, já vai. Ele está analisando. E, ó. Como ele deixa a foto. E aí, dá para você fazer edições aqui nele também, tá? Aí, tem como te mostrar o filtro que ele fez. Em 3D. Aí, tem como ajustar a animação. Se você quer que seja para cima, em círculo. Em círculo. Eita. Não vai para o círculo. Acho que esse daqui não tem. Ah, foi. Ó. Fica as borboletas fazendo círculo. Se é vertical. Para cima e para baixo. Ou a horizontal. Que é o padrão aqui. Então, ele é bem legal. Se vocês quiserem saber, né? É o preço dele. Tem você pagando uma vez só. Mas é muito caro, ó. 230 reais para você ter ele para sempre. Se for por um ano, ele sai por 78,90. E, por um mês, ele sai 15,90 por mês. Eu não sei se compensa muito. Gosto muito do aplicativo, mas não sei se compensa. Então, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Talvez vocês gostem. E tem vários outros modelos aqui. E aí, você abaixa aí e dá uma olhada em todos esses modelos que fazem as fotos ficarem em 3D. E também tem esse Airbrush. Mas Airbrush é mais, tipo, bem Photoshop mesmo. Dá para aumentar, diminuir. Fazer tudo que você quiser. Então, deixa eu mostrar aqui. Colocar uma foto. Aqui minha. Também esse daqui dá para tirar espinha. Que nem assim, ó. Eu tenho essa manchinha, essa pintazinha aqui. Aí você vem aqui, ó. E pronto, sumiu. Então, você pode usar para isso, para tirar espinha. Tem como usar maquiagem, clarear os dentes. Deixar o brilho nos olhos, ó. Aí, antes, depois. Ó. Gente, acho que eu não consegui colocar. É porque eu não uso muito esse daqui, não. Então, eu nem sei o que está acontecendo. Era para estar, né? Um brilho. Ah, agora foi. Esse dá um brilhozinho bem... Me churuca. Não gostei muito, não. Mas dá para tirar olheiras. Aí você vem aqui. Põe aqui na parte de baixo. E o principal que eu acho é que dá para diminuir nariz, boca. Dá para fazer várias coisas aqui. Dá para também diminuir cintura. Deixar você mais magra. Mas, sinceramente, eu não gosto de fazer isso nas minhas fotos. Porque eu não me sinto eu. Então... Vamos dizer que esse daqui, ó. Dá para me deixar mais magra aqui, ó. Claro, você tem que tomar cuidado com o fundo. Não estou tomando cuidado nenhum com o fundo. Mas eu estou mostrando que tem isso daqui, né? Para o que é uma de vocês quer. Dá para aumentar aqui. Nossa, eu exagerei, claro. Vamos mais para vocês verem o que dá para fazer nesse aplicativo. Então, gente. É basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda. Me fale. Esses são os aplicativos de foto que eu uso. E se vocês querem dicas de pose, algo do tipo. E uma das dicas que eu dou para vocês é sobre isso, sobre pose, algo do tipo. Eu gosto muito de seguir blogueiras, né? Que eu acho legal que faz poses, que postam fotos todos os dias. Eu gosto bastante da Vi Rocha. Eu gosto muito da foto dela. Ela posta todos os dias. Ela tem umas fotos maravilhosas. Então, dá para você pegar de inspiração. Faz uma pasta, né? No seu Instagram. E também eu gosto de pesquisar no Pinterest. Simplesmente. Eu tenho uma pasta lá também, ó. Tem fotos de casal que eu quero fazer com o Jefferson. Tem fotos em casa que eu queria que um dia eu estava fazendo fotos em casa. E eu tenho aqui poses para foto. E aí eu vejo uma inspiração e já pego. Tento fazer algo parecido na onde eu estou. Então, vamos dizer, você está, né? De quarentena agora. Então, você vem fotos em casa. E aí você vê uma foto que você acha que seria legal, que você consegue fazer. Então, geralmente eu faço isso com as minhas fotos. Eu venho aqui, vejo onde o lugar que eu estou, já procuro, pose para foto, pose para selfie. E aí eu gosto bastante de pegar a inspiração, claro. Não fazer idêntico. Gosto de pegar uma inspiração e fazer o melhor na foto. Então, por isso que eu tenho bastante fotos diferentes. Porque eu vejo bastante inspirações disso. Então, meus amores. Esse daqui foi o vídeo dessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado. É claro, se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo. Deixar o seu like. E também, é claro, compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas saberem. E também, se você fazer alguma dica que eu deixei aqui nesse vídeo, compartilha lá comigo. Me marca, que eu vou comentar com certeza. Então, espero muito ter ajudado vocês. Espero que a gente troque essas experiências. Então, é isso. Um beijão. Uma ótima semana. Um ótimo final de semana. E tchau. E tchau.